Nos próximos capítulos da novela Mulheres de Areia, Reginho aparecerá de surpresa e como um menino gênio salvará Tonho da Lua de uma armação covarde de Raquel. Isso porque a Mejera tentará mais uma vez dar um susto em Tonho, no intuito dele se jogar das pedras e falecer. Mas por sorte, Reginho o encontrará e o salvará das garras da Mejera, que será desmascarada pelo menino gênio. Reginho ainda contará tudo o que viu e afirmará que Raquel está viva e escondida. Floriano será o primeiro a acreditar nele e colocará Isaura contra a parede. O pescador ameaçará a mulher e sem escolhas, finalmente ela abrirá o bico. Floriano ainda descobrirá dois segredos terríveis e irá desmascarar Raquel de uma vez por todas. Deixe o seu like se gostaria que Raquel tivesse um castigo. Tudo poderá acontecer assim que Reginho é encontrado. O menino, momentos depois, estará na paraia brincando, mas então verá uma cena simplesmente perturbadora. Reginho perceberá que Tonho da Lua está andando sem rumo pela praia. A criança ficará confusa e se perguntará, mas o que será que deu no Tonho para ele estar desse jeito? Se pergunta a ele, confuso com a situação. Reginho, ao ver Tonho da Lua se afastando, decidirá ir atrás do velho amigo. Mas então, às escondidas, será neste instante que o irmão de Tonho ouvirá Tonho dizer uma frase sem sentido. — Meu pai, eu não entendo porque o senhor quer me ver assim. — Eu não quero, eu não quero que seja assim. — Diz Tonho da Lua, deixando Reginho ainda mais confuso. — O pai do Tonho da Lua quer ver ele, mas o pai do Tonho já faleceu. Do que será que o Tonho está falando? Se perguntará a criança, ainda mais confusa e com a pulga atrás da orelha, com tamanho mistério. O menino tentará se aproximar para descobrir que segredo Tonho da Lua está escondendo. Reginho, então, chegará mais perto. Porém, ficará assustado assim que vê uma figura familiar em cima das pedras. Tonho da Lua cairá no chão chorando de desespero. — Raquel aparecerá mais uma vez, como um fantasma, para atormentar o escultor. A maldosa, com um sorriso no rosto, diz. — Tonho, eu estou aqui, Tonho, porque o seu pai me pediu para trazer um recado para você. — Tonho, ele quer te encontrar. Ele precisa te ver logo. O Tonho da Lua ficará com os olhos cheios de lágrimas e, então, questionará. Por que, por que o meu pai está fazendo essa maldade comigo? Por que eu não entendo? Eu não entendo porque ele quer que eu me jogue das pedras. Eu não quero me jogar das pedras. Avisa Tonho da Lua, cada vez mais desesperado. Reginho, enquanto o acompanha a cena, estará se tremendo de medo dos pés à cabeça. A criança estará escondida, com medo de tudo aquilo que está vendo diante de seus olhos. — Mas, meu Deus do céu, será que isso é mesmo um fantasma? Se pergunta a Reginho, amedrontado com a situação. Enquanto isso, vestida de branco em cima da pedra, mais uma vez, Raquel explicará a Tonho. — Tonho, o seu pai não está fazendo mal nenhum a você. — Ele quer apenas te ver. Ele pediu para que eu viesse apenas te dar um recado, Tonho. Ele quer te encontrar. Ele quer te ver em um lugar melhor. Tonho, eu não terei paz. O seu pai não terá paz, enquanto você não o encontrá-lo. — Reginho, ao ouvir isso, se abaixará de tanto medo. O menino não terá mais forças, nem mesmo para correr. Mas, sem saber que está sendo vigiada, Raquel continuará insistindo para que Tonho da Lua pule das pedras. — Vamos, Tonho. Você precisa obedecer o seu pai de uma vez por todas. — Ele sente a sua falta. Está com saudade de você, Tonho. — Vamos, Tonho. Vamos comigo visitá-lo em outro lugar. Por favor, eu quero alcançar a luz, Tonho. Me ajude! Diz a descarada, segurando para não ir de Tonho da Lua. O rapaz, em um ato de desespero, subirá nas pedras. — Eu, eu, eu não sei. Eu não sei se eu consigo. Diz Tonho da Lua, olhando para o precipício diante dele. Raquel estará satisfeita que, desta vez, conseguirá fazer o escultor pular. Vamos, Tonho. Pule de uma vez por todas. Eu vou pular com você. E nós dois vamos encontrar o seu pai. Tonho começará a se tremer de medo. Com a perna bamba, o rapaz chegará a escorregar. E, então, ele desistirá de pular. Tonho da Lua tentará correr, mas acabará desmaiado novamente. Enquanto isso, Reginho ainda estará paralisado de medo. Mas será neste momento em que o menino gênio perceberá um detalhe assustador e descobrirá um segredo para lá de cabeludo. Reginho, ainda paralisado de medo, perceberá que Raquel se aproxima de Tonho, dizendo. Eu preciso pensar em uma outra coisa para me vingar do Tonho da Lua. Esse covarde jamais irá se jogar. Ele é medroso demais para isso. Subestimei a loucura do Tonho da Lua. Achei que ele fosse insano o suficiente para pular. Mas nem mesmo para isso, este imprestável serve. Reginho, neste momento, descobrirá a verdade. A Raquel não é fantasma coisa nenhuma. Ela está viva. Aquela mulher está viva. Diz ele a si mesmo, vendo na direção em que Raquel vai embora. A criança seguirá maldosa e a verá entrando no antigo casebre abandonado. Reginho ficará ainda mais chocado ao perceber que Isaura está com ela. Sem medo agora, Reginho correrá até a casa de Floriano e baterá na porta do pescador. Assim que abre, o homem se mostrará surpreso com a presença do irmão de Tônia. Reginho, mas o que é que você está fazendo aqui? O seu pai sabe que você está por estas bandas? O menino explica. Sabe, ele sabe sim. Mas, seu Floriano, eu descobri uma coisa, uma coisa muito séria. Diz o menino, ainda mais desesperado. Floriano franzirá o semblante e ficará sem compreender. Neste instante, Reginho dirá toda a verdade. A Raquel está viva e a Dona Isaura sabe de tudo. O Floriano ficará de olhos arregalados. Reginho, meu filho, mas do que é que você está falando? O menino então comenta. Ela está viva e está assustando o Tonho da Lua. Ela disse que vai se vingar dele de outro jeito, porque ela não consegue fazer ele pular das pedras. O Floriano ficará simplesmente impactado com a notícia dada por Reginho. O menino perceberá que o homem também está atônito e perguntará. Seu Floriano, o senhor acredita em mim? Não acredita? Floriano olhará singelamente para a criança e responderá. Acredito, Reginho, eu acredito sim. E eu vou pegar a Isaura no pulo, diz o homem com sangue nos olhos. Reginho se despede de Floriano após contar toda a verdade. Já Floriano, sem ter ideia de que está prestes a descobrir um grande segredo sobre Raquel, armará um plano para cima de Isaura, para que possa ter toda a verdade em suas mãos. Floriano irá esperar Isaura até a noite seguinte. O homem se deitará ao lado de sua esposa na cama e fingirá que está dormindo. Isaura sairá de pininho. Floriano se levantará imediatamente e verá a maldosa ao longe andando pela praia. Floriano a seguirá. Floriano a seguirá. Momentos depois, verá Isaura entrando no antigo casebre dos pescadores, assim como Reginho lhe disse. O homem se aproximará ainda mais e então verá algo assustador. Floriano verá Raquel viva e tramando contra Ruth. Esgotando os planos da venenosa, Floriano ficará de queixo caído. Isso porque Raquel dirá com todas as letras a sua mãe. A Ruth vai pagar muito caro por tudo que ela me fez. Isaura ficará perturbada. Minha filha, por favor, não faz isso com a sua irmã. Eu já disse para você, Raquel, deixar ela fora disso. Mas então, Raquel anuncia. Não, de jeito nenhum. Agora que eu descobri que ela pretende realmente se casar com o Marcos, eu não vou deixá-la em paz de forma alguma. Este casamento não acontecerá de jeito nenhum, nem por cima do meu cadáver. Mas assim que Raquel diz a verdade a sua mãe, Floriano abrirá a porta, assustando as duas maldosas. E Isaura, de olhos arregalados, perguntará, Floriano, o que tu tá fazendo aqui, homem de Deus? Floriano, com sangue nos olhos, perguntará. Eu é que te pergunto, Isaura, o que é que você tá fazendo aqui com essa mulher? Então quer dizer, Raquel, que este tempo todo você estava viva e não contou a verdade a ninguém. Pelo contrário, manteve segredo para prejudicar a sua irmã. Como você tem coragem de fazer isso, sua descarada? Pergunta o pescador, ainda mais furioso. Isaura tentará contornar a situação, dizendo. Floriano, não é nada disso que você tá pensando. Eu posso te explicar tudo, e a Raquel também. Ela perdeu a memória, não é, Raquel? Mas o Floriano não cairá na lorota fiada de Isaura. Perdeu a memória? Como assim perdeu a memória? Raquel, mentindo descaradamente, responde. Isso mesmo, eu perdi a memória. Só me lembrei que era a Raquel há poucos dias. Eu quase morri, pai. E é assim, assim que você me arrecebe, depois de tanto tempo. Floriano começará a rir. Como você é cínica, Raquel. Como você é cínica. Te viram na praia, assustando o pobre coitado do Tonho da Lua. Pior, você estava o induzindo a pular das pedras. Agora, você quer dizer que perdeu a memória? Perdeu a memória coisíssima nenhuma. Você quer se vingar de todos, inclusive da sua irmã. Como eu acabei de ouvir. A maldosa, neste momento, ficará paralisada diante das falas do pai. Floriano, com sangue nos olhos, se voltará para Isaura e a questionará. Isaura, mulher, como você teve coragem de me encarar esse tempo todo, olhando no fundo dos meus olhos e mentindo e chorando pelo falecimento da Raquel. Quando ela estava bem aqui o tempo todo, planejando e tramando contra todo mundo. Isaura mentirá, dizendo que descobriu há pouco tempo. Floriano se empezará de vez e exigirá que a mulher pare de mentir imediatamente. Com sangue nos olhos, Floriano avisa. Vocês duas são mentirosas, mas eu vou ligar para a polícia agora mesmo. E Isaura implorará para que o marido não faça isso. Mas Floriano responderá. Nem seu marido, eu sou mais Isaura. Nem isso. Pode ficar tranquila. Que você vai decidir muito bem como será a sua vida daqui pra frente, só que na cadeia. Diz ele, irritado com a situação. Floriano chamará pela polícia e todos descobrirão que Raquel está viva. Bom pessoal, o que achou destas cenas da novela Mulheres de Areia? Gostaram de saber que Raquel é desmascarada? Qual punição ela merece? Me conte nos comentários que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento sobre a sua novela favorita. Basta clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela, que estarei esperando por todos vocês. E aí E aí E aí